A ideia da construção dessa praça foi homenagear essa atriz maravilhosa que é a Nissete Bruno, que a gente teve o privilégio de receber aqui durante as gravações do curta-metragem Luiz e que nessa data dessa gravação ela plantou essa árvore, esse flamboyant em homenagem ao Paulo Goulart. Estar sempre florindo e participando dessa comunidade que Deus te abençoe, Deus te fortaleça, que você tenha uma trajetória linda numa estrada também de luz, para que você possa ser um espírito que pertença às equipes de trabalho do espaço, para poder também ajudar todos aqueles que necessitarem. Então a gente tinha que fazer essa homenagem para ela, porque ela está muito presente aqui com a gente e a gente lhe deve esse respeito e uma honra muito grande de tê-los aqui com a gente. Que notícia bonita, Praça Nissete Bruno, puxa, fico muito feliz, que legal, que homenagem bacana, a praça onde minha mãe plantou o flamboyant em homenagem ao meu pai. Então os dois vão estar lá representados nessa praça, Praça Nissete Bruno, fico muito feliz com essa homenagem e ela merece. Ela que sempre foi uma flor de pessoa, agora tem uma praça para essa flor. Muito obrigado, agradeço do fundo do coração e tenho certeza que ela, minha mãe Nissete Bruno e meu pai Paulo Goulart estão muito felizes com essa homenagem. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Então Praça Nissete Bruno, foi realmente um prazer receber a Nissete aqui, a fofura dessa mulher encantadora que esteve com a gente na produção do nosso curta-metragem. Então, nada mais justo do que uma homenagem à altura com a Praça Nissete Bruno. Beijo no coração de todo mundo e venham pra cá. Tchau. 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 Tchau.